A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse, o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos, procure o Senhor enquanto é possível. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E só chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você ficar atualizado de tudo o que acontece no Brasil, no mundo e no meio dos famosos. Bora para o vídeo pessoal, como vocês viram no começo do vídeo, a Baby Brasil fala no bloco de carnaval que Jesus está voltando, o arrebatamento que estamos entrando nos últimos tempos. E aí Beth Sangalo vai falar que vai macetar o apocalipse e fala que Jesus está mandando ela macetar, né? E olha pessoal, é muito complicado isso, porque você pode mexer com qualquer pessoa, você pode debochar, você pode falar com qualquer pessoa, mas de Deus. Não tem como você falar de Deus e ficar impune, não tem como você falar de Deus e ficar impune. Deus tem todo o poder e não acer na terra, no céu e em nenhum universo que tem mais poder do que Deus, que tem poder. Não, o poder dele é inigualável. Então ela foi e falou disso, de Deus e depois disso, tudo deu errado, tudo deu errado. Então explodiu o trio elétrico dela, pessoas estavam começando a zombar dela, a vaiar ela, porque teve atraso. Crianças perdidas, procurando seus pais, pessoas passando mal, desmaiando, o trio elétrico dela atrasou. Então ela começou a chorar, falou que estava angustiada com essa angustiada, que talvez esse seria o último trio elétrico dela, porque ela estava angustiada e estava fazendo mal a ela. E então isso é muito importante a gente tomar cuidado com isso, né? Cuidado porque não podemos falar da soberania de Deus, falar de Deus brincar com Deus. Se você não acredita em Deus, é você, você e Deus. Você não acredita, tudo bem, guarda para você. Agora, você não respeitar a Deus, você achar que você pode, a gente não pode nada. A gente não tem poder não, nós somos homens frágeis. Qualquer coisinha acaba com a nossa vida, tá? Se você pega um resfriado, se ele não for bem tratado, bem cuidado, você pode morrer. E aí? Agora, Deus não, Deus tem todo o poder, ele criou todas as coisas, tá? Ele pode nos curar, ele pode nos salvar, ele pode nos restaurar, sabe? Aí então a gente precisa tomar muito cuidado, porque da mão do homem, você pode falar de qualquer homem. Da mão do homem, Deus tira, mas e da mão de Deus? Esse que tem todo o poder, né? O Senhor dos céus e da terra, tem todo o poder da mão dele, quem vai tirar? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Depois que ela falou de Deus, de Jesus, né? Tudo deu errado, tudo deu errado, tá? Tudo deu errado, então a gente não pode brincar com o poder de Deus. Não pode brincar com Deus, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que brincam com Deus, brincam com Jesus, com o nome de Jesus. Mas não sabe o mal que está fazendo para si. Tá? E a única coisa que a Bíblia Brasil errou foi em falar da tempo, né? Por quê? Porque nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora. A Palavra de Deus não fala o dia nem a hora que ele vai vir, mas a Palavra fala que ele vai vir. E se você é conhecedor, conhecedora da Palavra de Deus, se você tem entendimento da Palavra de Deus, se você lê a Palavra de Deus, você vai saber que muitas coisas que estão escritas, que estão escritas na Palavra de Deus, estão acontecendo. Então, realmente, nós precisamos colocar a nossa barba de molho. Mas um detalhe que eu preciso falar nesse vídeo, que o arrebatamento pode acontecer individualmente também, né? Com certeza vai ter o arrebatamento coletivo, mas o arrebatamento individual pode acontecer. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós, individualmente, iremos morrer. Então, se você pode estar vivo hoje, mas você pode acordar, mas você pode não acordar. Então, realmente, é preciso nós termos uma posição perante o Senhor, nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e nós termos uma vida com Ele. Porque se Jesus voltar para buscar, né? E você está pronto, você está preparado, você está com uma vida com Deus, você vai para a glória. Agora, se Jesus voltar e você não está com uma vida com Deus, e aí, né? Então, é um caso de se pensar. Deixem mais o seu comentário e até o próximo vídeo. Deus está mandando um macetano certo! Oh, glória! É o macetano de Jesus!